Meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo Manos, muito obrigado a todo mundo que deixou uns parabéns no meu vídeo No meu último vídeo que eu fiz no meu aniversário E valeu todo mundo que deixou o like, o vídeo chegou nos 3 mil E não sei quantos likes, já passou de 3 mil likes Muito obrigado Deixa o like aí, se inscreve se você for novo Vambora pro vídeo que tá bem legal, não vou enrolar muito aqui não Só queria passar aqui no começo pra agradecer a todos vocês que deixaram os parabéns lá no último vídeo Obrigado hein Tamo junto Ó, se esse vídeo bater 2 mil likes Eu vou fazer um vídeo, talvez disponibilizando os packs de áudio que eu uso pra trolar no Rainbow Six E também ensinando vocês como é que faz pra usar no jogo e tudo Então, se tiver 2 mil likes nesse vídeo aqui E vocês comentarem o que quer Eu vou fazer esse vídeo pra vocês, ok? É, tá bom Ah cara, falou, tô pronto, idiota Esse é um drone que passou aqui Meu Deus Não é isso não mano, quase que eu me matei, véi Valeu, falou Ele quebrou meu MC4, não acredito Tá Tá, é um seu buceta já de cara O pau quebrando, pô Toma, pistolinha também Mano, eu só queria dar uma bala, mas Ah, você morreu né Não Ele não morreu, mano Ô véi, caralho, que merda Ah, fiquei triste, o cara não morreu com a minha granadinha Vai Olha esse quarto de princesa Ai Deus me livre Olha tudo isso se desfazendo Ah tá, o que que esse cara faz? Deixa eu ver Ah, vem aqui, vem aqui Vou mostrar uma parada legal também O que que essa porra aqui faz, mano? O que que você vai fazer? Pera aí, eu nem sei o que o cara faz, mano Peguei o cara pra nada Tem um glass aí, atirando na impressão minha Eu tô muito louco Vai, vai, deixa ele vir, deixa ele vir O que que eu fiz da minha vida, pelo amor de Deus? Nossa, véi Eu sou muito merda nesse jogo O desativador de bombas Tá Vamos dar um tempinho Vamos dar um tempinho pra ver se os caras vão cair no defesa Tem que tocar aqui Ah, o de errado Ah, o de errado O desativador de bombas foi instalado com êxito É foda que ninguém cai, mano Vem, 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 vem Vai ser gostoso Ah, meu porra Que delícia E na faquinha Ah, essa aqui não dá Tem que ser naquela ali, ó Aquela parede ali Tá, deixa eu ver aqui Ah, ele joga assim, porra Pera aí Você tem que jogar lá em cima Tô andando no B Que legal, mano Da hora, da hora Ah, mano, os caras vão entrar não, véi Eu quero matar alguém Eu acho que eu vou matar alguém, né Tá aqui comigo, tá aqui comigo Socorro Tá comigo, socorro, mano Obrigado Fudeu, 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 fudeu Marca daí, mano Ui Sai Tô campeonando, moleque Me segurando o trem Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Fiquei, 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 fiquei Se eu morrer, dali que vem É isso aí, moleque Só vai Ai, ai Coração tá com O malu tá dronando, mano Tá em choque, tá em choque É o dron, é o dron Relaxa Tô pinando aqui Tô emocionado Tá aqui, tá aqui, tá aqui Fudeu, moleque Tô cego Caralho, moleque joga muito, né, velho Agora é hora de provar que você é bom, hein, mano Ah, pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda Corredor, corredor Tem jeito Tá aí Joga a grana Ai, meu Deus Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu O cara correu, filho O cara meteu o pé, moleque O cara meteu o pé O cara correu no Lésio ainda Salvei, João Pedro Se essa partida for virar vídeo Eu solto lá pra você, beleza A marreta Marreta, caralho Segura o trem Peguei na marreta, caralho Caralho, essa doze é o cão, filho Que? Tô muito cagado, velho Caralho, que isso, mano Quer me matar? Não, tá louco Ah, não deu Nossa, o jogo tá plagando Lagones? Sai Pistola ruim do cão, mano Caralho, sério? É, o Gooch é ditador Fudeu, socorro Devido, você tá aqui O Sumaki lançou um jogo novo Você viu, não vi não, mano Vamos jogar um Rainbow Bora jogar um Rainbow Não tem mais jogar essa porra não, mano Meu Deus do céu Eu fiz uma festa aqui, moleque Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Fudeu, fudeu, fudeu Passou um drone Eles estão atrás de você Ah, putz O cara tocou uma rel Oxi Calma aí, meu querido Sai, vai embora mesmo, porra Tomou ali uma Caralho Vai, filhão Minha pistola automática Foda-se, tô dentro Meu Deus do céu, Berg Tem alguém aqui na minha esquerda Mão Aí, manos Um salve aí pro Erinho Tamo junto, maninho Acabou de pedir aqui no chat Beleza Não Filha da Bora virar, né Pelo amor de Deus Meu Deus Olá, Marilene Pô, coitado Bombei, bombei, bombei O desativador de bombas foi instalado com êxito Nem sempre funciona, né Meu querido Que susto da porra, mano Caralho Caralho Tomei uma facada Não, namorar Essa facada foi monstra Monstra demais Esse cara me paga Um dia eu vou trombar com ele E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.